Bom dia galera, aqui é mais uma entrevista, segunda entrevista do dia Agora com o Eduardo Macedo, que é um dos organizadores do campeonato O Edu vai passar pra vocês aqui a questão que teve O campeonato estava pra iniciar dia 2, né? E foi mudado pra o dia 9, né? Dia 9 agora é de março Então o Edu vai convidar a galera e vai falar um pouco da organização Do que vem acontecendo de todo esse movimento Pra que se faça o melhor campeonato regional amador do Brasil Oi Edu, a bola tá com você aí, meu querido Falou, bom dia Alessandro, bom dia Jesus Lima Eu gostaria de dar um alô aí por todos os acompanhantes do portal Jesus Lima Do portal Anisiense Dizer que o campeonato fadiado, Alessandro, devido a uma parte da grama ter sido plantada no final Não ficou 100% Então nós estivemos reunidos com o prefeito E achamos conveniente adiar pro dia 9, mais uma semana pra que a grama se recupere E também o prefeito nos garantiu que vai dar uma melhorada na estrutura No caso dos banheiros, como o Sandro já falou aí Deixar tudo limpinho, dar um grau lá, ajeitar a parte hidráulica Botar umas portas, uns portões pra não estar deteriorando Vamos pintar daqui a bancada, pintar ali a entrada do estádio E convidar a torcida, o pessoal de toda a região Pedir a presença de todos, centro todos convidados Que dia 9, dia 9 às 4 horas da tarde aqui nós estaremos com um grande espetáculo A abertura do campeonato Entre a seleção do São João do Piauí, a atual campeã E a equipe do Beira Rio do Caracol, o maior campeão do torneio Então já começa com um grande clássico, um jogo muito bom É a reedição da final Então tem tudo pra dar um grande espetáculo E aí nós estamos aqui com toda essa infraestrutura Esperando os torcedores pra tentar agitar da melhor forma possível Ou seja, tudo que foi feito, ou seja, o adiamento do campeonato Na verdade ele existiu pra quê? Pra que se dê uma melhor estrutura Um melhor condicionamento pra o campeonato se iniciar Ou seja, tudo que tá sendo feito É pra que a torcida chegue, se acomode de melhor forma E não tenha depois nenhuma polêmica Ah, começaram de tal, tal Então é o seguinte, tudo que tá sendo feito aqui pelo Edu, pelo Sandro É pra que tenha uma estrutura bacana, pra que vocês cheguem aqui, se acomodem Tenham uma boa recepção E é o esperado Então o Edu deixou o recado pra vocês aí Eu faço também o convite pra que todos estejam convidados Convidados de Circo Vizinhas Venham fazer parte do nosso campeonato, né O prêmio é excelente, que era 60 mil, foi pra 100 mil reais, né E o que que acontece? O Edu tem mais alguma coisa pra falar Eu acho que ele bolou aí um negócio aí Que é um... A torcida também, o cara falou Meu, 100 mil reais pros caras E a torcida tem que levar alguma coisa, né Eu acho que eles tão bolando aí um negócio aí pra dar um prêmio aí Alguma coisa, ele que vai falar pra vocês no final Meu Deus, qual que é a premiação que tem pra torcida? Tem alguma coisa diferente esse ano? Porque ano passado tinha alguns brindes de 50 reais 100 reais, acho que esse ano vocês criaram coisa melhor, né Esse ano nós estamos, como o Sandro já falou Nós vamos bingar uma moto pop Opa, moto, ó Galera Uma moto pop na final Como é que você vai concorrer a essa moto? Você não vai pagar nem um centavo a mais do que você já paga Você vai pagar a sua entrada E lá na portaria você vai estar recebendo uma cartela Da comissão Pra no dia, na final, você concorrer àquela moto E eu tava ouvindo aí, Alessandro A parte da entrevista do Sandro Você perguntou sobre as outras Sobre o andamento do campeonato e se ia prosseguir Eu tive com o prefeito ontem, anteontem E ele garantiu que depois do regional Vai fazer um campeonato sub-20 O campeonato municipal E um campeonato master paralelo Então os jogos, sexta, sábado e domingo Vai incentivar e abrir pra toda a população de Anísio Abreu Ter acesso ao estádio Porque muita gente reclama Porque a gente tem um problema de falta d'água E nunca mantém o gramado num nível que desse pra jogar A gente joga aqui no mês de setembro, no período seco Praticamente não tem grama No areão, no coerão E agora nós vamos fazer tudo pra manter essa grama E que todo mundo tenha acesso a ela durante o ano todo O regional, depois vamos ter o municipal O sub-20 e o master paralelo Bacana, isso é um grande incentivo, né? Pra as categorias de base, né? Então o Edu deixou o recado dele aí Que no próximo ano agora, aliás, esse ano As categorias vão ser aí privilegiadas, né? Com os campeonatos aí É um incentivo maior pra que no futuro nós possamos ter melhores jogadores Pra representar a nossa seleção Com certeza Isso é um grande incentivo E aí a gente aqui vai deixando assim o nosso abraço pra todos Fazer o nosso convite especial pra que todos venham participar do nosso campeonato, né? Aqui com a cobertura do portal Anisiense, né? O repórter Alessandro Cardoso O nosso cameraman, Jesus Lima E o Edu fica com a palavra Se ele quiser deixar o abraço final Edu, a bola tá com você, meu querido Olá, Alex Obrigado pela oportunidade Um abraço, a gente agradece Agradecer a todos E mais uma vez reforçar o convite Então, marque aí, ó Dia 9, 4 horas da tarde Aqui no estádio Milton Anis de Abreu É o palco da vez Tchau Tchau